Faz 34 anos que eu dou aula, gente, há 34 anos eu recebo atestados médicos falsos. Dado por médicos corruptos e pais corruptos. Que dizem que o aluno que estava na primeira aula, teve uma gravíssima infecção na segunda, na hora da minha prova, e voltou na terceira, miraculosamente curado. E essas pessoas estão impasseadas contra a corrupção do governo. Essas pessoas vestem camisetas patrióticas e dizem, chega de ladrões no país. E eu concordo, matem-se, matem-se. Faz 34 anos que eu acompanho cola em sala de aula. Faz 34 anos que eu vejo trânsito não cidadão. E as pessoas só olham para a parte final do processo que se chama governo. É muito mais grave a corrupção pública do que a privada. Roubar merenda escolar, tragédia que atinge o estado que eu moro. Roubar merenda da escola pública e fazer crianças pobres passarem fome. É um crime inominável. Muito mais grave que andar na faixa do acostamento. Mas as duas coisas estão na mesma pirâmide da transgressão. Ainda que o roubo público seja o mais grave de todos. É muito mais grave afundar a Petrobras do que pegar um atestado médico falso. Mas quem afundou a Petrobras pegava atestado médico falso na juventude. Porque é uma educação que vem da base, gente. Políticos de todos os partidos, de todas as colorações que possam se envolver em falcatruas, fazem parte de uma sociedade que se escandaliza com o topo e é tolerante demais na base. Obrigado. Obrigado.